Bom gente, estou aqui no mercado, quero mostrar para vocês uma coisa que eu achei bem interessante aqui. O lugar para você jogar o lixo, para quem tem caixa de papelão, né? O jornal, revista, que seja. Aqui é mais caixa de papelão. Aqui fica as tampinhas, as garrafas de pet botouro e também aquelas vasilhas que vêm, geralmente vêm com carne, aquelas vasilhas de isopor. Então fica tudo aqui certinho para você poder jogar seu lixo. Aqui ele está explicando que antes de você jogar fora, você tem que fazer um montinho, né? E amarrar com o barbante, seja revista, jornal ou até mesmo as caixas de papelão. Você tem que amarrar e depois jogar aqui dentro. Essa aqui é uma balança onde você pode pesar as caixas de papelão, jornal, né? E a cada, acima de um quilo, a máquina vai soltar para você um papel, né? Esse papel vai estar escrito assim, os pontos que você pode usar lá dentro do mercado. Então você ganha esses pontos de desconto. É como se fosse um pouquinho de dinheiro, na verdade, né? E é isso, vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus, super beijo para vocês. Tchau, tchau. Fui.